Então vamos começar a mentir nos vídeos, falar que a vida tá tranquila, que minha vida tá boa pra caralho. Mano, que cabelo é esse, velho? Ô, licença, merda. Ah, mas foda-se, né? O carro fala pra você. Cara mais noia do mundo, velho. É meu? Tá bom de gente, não. Isso aí se enfia na bunda? É. Então esse é o segredo pra secar. Sim. Antes de comer comer, antes de comer um, sabe, um busão, né? Pudada, filho da puta. Seroso falador, pai. É nóis, pai. Vamos meter mais, né? Só tem 20 dias pra transformar, né? Mano, você ficou do nada parado, velho. É, ela ficou dando trocinha pra mim, eu fiquei com vergonha. Eu tenho duas opções. A primeira, ir pra academia direto, daqui correndo, tô na estrada assistindo faculdade. Ou ir pra faculdade estudar, porque eu tenho prova hoje. Tenho duas opções. Qual delas eu vou fazer, né? Tenho que fazer cardio, não fiz cardio ontem já. Tô com dor de cabeça desde ontem já. Tô com dor no pescoço desde a primeira vez que eu tive torcicola. Agora, sei lá, mano, tô com medo de ser pressão alta agora, tô com dor aqui atrás da nuca. Com dor aqui também na garganta, velho. Não sei o que que é. Não é dor de garganta, tô com medo de ser outra coisa, velho. Então é foda. Quando você tá em preparação, você leva a sua saúde, sua mente ao limite, né, velho. E ainda mais a minha, né? Que foi uma preparação curto prazo, que eu já cheguei. Metendo a destruição na dieta, a destruição nos treinos, nos cargos. Foi bem puxado, tá sendo bem puxado. Então eu tenho essa escolha. Vídeozinho novo silenciano, fideliza no like, fideliza na vinheta. E é nóis. Ao decorrer do vídeo vocês vão ver qual foi a minha escolha. Se eu preferir estudar, eu preferir fazer o cardio, né? Tem duas opções. Sempre na vida você tem várias opções, né? Uma ou outra. Independente da escolha, você tem que fazer o que o coração manda e o que você acha certo, né? A faculdade é o meu futuro, é a minha vida. Tô gostando, tô curtindo. Treinar, eu treino todos os dias, né? Mas não com essa intensidade de cardio. Dois a três cards por dia. Treino dois, três por dia. E isso é loucura, teoricamente. Mas eu assumi esse compromisso com vocês, comigo mesmo, de competir. Então, tem que ponderar. Pra cima. Fela, se fideliza no like aí, mano. Vídeozinho novo silenciano. Sabe uma parada que eu percebi aqui nos vídeos, né? Postei um vídeo agora, tava olhando nos comentários. A galera quer que os youtubers sejam mentirosos, né? Quanto mais verdades a gente fala sobre a nossa vida, mais teto de vida na nossa casa fica, né? Então, galera, eu tô querendo começar a mentir nos meus vídeos, né? Porque eu tava falando que eu tô com a dor fodida na mão. Os caras falam, pô, teu grupo só reclama. Tô falando agora que meu pescoço tá dando uma dor de, tipo, pressão alta. Ou de alguma coisa, algum mal-estar. Tô com medo da galera que eu falar que eu só reclamo. Então, eu vou começar a mentir nos vídeos. Falar que a vida tá tranquila. Que minha vida tá boa pra caralho. Que treinar e competir e fazer faculdade é top pra caralho. Tenta aí. Você vai tentar e vai se fuder, entendeu? O que eu faço nos meus vídeos é mandar a real. Meu canal é meu diário. Minha vida, minha rotina. Tudo que eu passo. Trânsito que eu passo. É isso, velho. Às vezes não pode ser pesado pra você, entendeu? Você que tá acostumado aí. Como não foi pesado pra mim algum dia, não sei, né? Fase. O que eu mostro nos meus vídeos é a realidade, o que eu sinto. Eu não sou um cara mentiroso, velho. Não sou um cara que posta mentiras. Então, mano, se começar com essa filha da putagem aí de falar que eu só reclamo. Eu vou falar só mentira, então. Vou começar a mentir, a fazer coisas falsas no canal só pra ter retorno. E pra ficar bem com vocês, mano. Mas essa não é a intenção que eu quero na minha vida no meu canal, velho. Não é a intenção, velho. Não vai ser a intenção também. Eu falhei. Aonde nós tá? Faculdade. Caralho, vazou um pouquinho nessa merda. Bora comer, né? Tem pra hoje. Comer e dar cidadinha. Da minha faculdade, né? Vim aqui no meu carro fazer minha dieta. Tô de camisa Pokémon. Mano, que cabelo é esse, velho? Olha isso aí, essa merda. É, no dia não fica legal. Eu gosto aqui. Fica lambido com essa merda aí. Mano. Tá artificial pra caralho, né? Não, tá artificial pra caralho. Vira aí, fica parado. Para de... Não, fica parado, fica parado. Pera, deixa eu fazer um 360 aqui. Maluco, atrás tá meio estranho, mas... Tá, eu não tive tempo de cortar direito. Eu cortei um pouco a navalha em casa. A gente não teve no seu de princesa ainda, mas tá... Ah, mas foda-se, né? O carro fala pra você. É, né? Tu gudas. E vai colar no fluxo mesmo com ele, passar na porta do fluxo? Vamos, claro. Porque você quer dirigir novamente. Não, se você quiser, você ficou com vergonha no fluxo? Ah, eu fiz um pouco, mas de boa. Dá pra marmitar no carro? De boa? Dá. Então partiu, tem drogas aqui? Deixa eu ver. Cigarro, pô. Cara mais noia do mundo, velho. É meu? Não, é do seu pai, né? Olha lá. E é isso, vamos dar um giro? Vamos, giro. E o foco, como é que tá, pai? Sem sal, mano? Minha geladeira, minha dieta tá toda na geladeira lá no isopor. Congelada. Giagar pode, né? É que o giro é fácil, né, tu gudas? Falei. O giro é qualquer um, até eu, né? Falei. Porra, até você que não faz giro. Até eu. Já você é tudo natural, tu gudas. Por que você não estuda, Fábio? Estuda o quê? Faculdade. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Tem você aqui em banco, já? Não tá. Sua mãe fica cobrando, filho. Não, hoje não. Você já cobrou pra caralho? Ah, que dia, mas você sempre tive meia isso de alternativa de ganhar dinheiro. Hã? Tem eu tive meia isso de alternativa de ganhar dinheiro. Prostibira? Não, não, não. Você queria fazer faculdade do quê, se fosse fazer? Farmacologia? Ah, mano, acho que psicologia não tá a ver. Ah, mano, sei lá. Se você fizer, eu oferei algo que dá bastante grana, assim, de direito, né? Porque eu tenho um... Seu pai e sua mãe são formados de direito? Sim, acho que era muito mais fácil. Era pra eu começar, tudo mais. Eu chepeava o escritório do meu pai, os clientes do meu pai, tudo isso. Era muito mais fácil. Eu... Seu... E por que você não estuda direito, velho? Ah, tu gostou de fazer de vida, né, mano? Tô com você agora, tô com... São cinco anos, mano, né? Tá com o Tecprojeto aí, cadê? Mostra aí, pô, no exemplo, que você trouxe. Você vai me dar um pouco. Não, você ainda pode. Pode mostrar? Só mostrar, então, de rápido, então. Não, mano, se eu ranato... Só vai mostrar e vai ver, eu tiro rápido. Sim, né, Renato? Do outro lado, não mostra o rápido que eu vou usar. Vou descanhar na aula pra gente aqui. Tá, mas logo... Opa! Tá bom, descanhar na aula. Isso aí se enfia na bunda? É. Então, esse é o segredo pra secar. Sim. Porque se você faz assim, na aula, você libera toda a musculatura do ânus, assim, da próstata, do glúteo, aí a libertação do lombardo, se acha... Você come verdura? Mano, eu não gosto muito. Com alguns, brócolis, mais ou menos. Tem muita coisa que eu não gosto. Alface, tomate só de... Sério? Nossa, eu não gosto. Caralho, velho. Você só gosta de fumar cigarro, arguire? Eu não fumo. Mano, você já come no fluxo de carro conversivo e marmitão, né, velho? Quem entende alguma coisa? Antes de conversivo, a gente comendo, sabe, um busão, né? Tem isso também? É. Tá dado desumilde? Não, desumilde, mas... Melhor comer marmita aqui, comer marmita é uma bosta do que... Um busão lotado, né, caralho? Fazer os caras vindo e aquela pô, mas ele é até bonitinho, mano. Tá até com cara legal, mas tá fazendo marmita no... Antes, tipo, por não estar com o seu carro confortável do que tá... Dá pra ser pior, mas também se tiver que comer no busão, a gente come no busão também, quando ele derrubou com a mulher roupa, com o pé. Eu sou o cara que eu não sei frescura, me visto com roupa de 10 reais. Quem fala que sou desumilde, que eu me acho que tenho dinheiro, é o cara mais mentiroso do mundo. Eu sou o cara mais forço que tem, como comida no chão, ando descalço na rua, rasgado... É, aponta pra você a câmera, né? Como merda, como culto pro guru... Que meta, o guru? E tem um carro conversível. É. Você vende tudo pra ter o carro. Sim. Escapamento, colocou. Ok, escapamento. Só escapamento foi quanto? É, 4 mil. Porque eu paguei pra baratos, porque escapamento... 4 mil nessa conta? É, mano, de graça. 25 mil no deixe de novo. 25 mil, a gente é novo. Isso é, moco. 25 mil no escapamento. Vai no funcionário, velho. 25 mil no escapamento, a gente é... Encarroada? Mano, roubada, filho da puta. Anda bem, mano. Anda. Nossa, filhada aí. Foi uns lift, mano. Ô, vamos lá, não tem mais uns lift, não tá arrumando. Ah, aí você vai preso, igual a última vez lá, com o cara que quis embaçar. Ah, até aí, até aí tudo bem. Ó, tem uns só que eu não faço na faculdade pra gravar. Na faculdade só tem uns machos ali, velho. Hoje tá ruim pra caralho. Sexta-feira tá ruim. Eita, Dava, isso aqui é o fluxo da Taguama. Tá com vergonha já da galera, olhando? Não perguntei não, perdi a vergonha já com você, faz tempo. Já ficou de vergonha, né? Tinha no começo, jogou funk, tudo isso, mas agora eu te conheci, entendeu? Eu conheci uma... O que você acha que tem mais atenção, nós passarmos com o carro comercial aqui ou sem camisa? Perdi a vergonha. Ah, o seu shape lindo, como tá, foda, vai ser... Obrigado. Vai lá, rapaz, só de boa, rapaz? Pô, você vai assim pra faculdade, velho? No estileiro aí? Tá ligado. E aí faz defeito mesmo? Faz, tem que fazer senão ele me bate, né? Faz, faz, faz. Seroso falador, pai. É nóis, pai. Vamos meter mais, né? Só tem 20 dias pra transformar, né? É nóis, né? E aí, vamos fazer o teste, pai. Vou tirar a camisa aqui, você vai passar com o carro. É pra chamar mais atenção? Não. Não, 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 não. Ganhou, mas pô, pô, pô. É, desculpa, não vai falar mal, pô, 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 pô. E aí, tô burro. E aí, vizinho. Vai dar um salto, cachorro. Ninguém vai querer nada. Esse burro vai ficar burro. Graças a Deus, tô burro. Você é seu fã, caralho. Te acompanha, pessoal. Curtindo, hein? É, tá. Você é zica. Aí, boa sorte na competição, caralho. E aí, tô fazendo por você, cachorro. E aí, Thiago. E aí, Thiago. E aí, zica, só de boa, hein? Ah, eu tava só filmando igual, ó. Tá com medo, tá com vergonha, tá aí, né? Você ficou com vergonha agora? Ficou com vergonha, por quê? Mano, o bicho ficou com vergonha, viado. Pouco, né? Um pouco. Por quê? Mano, você ficou do nada parado, viado. É, a menina ficou dando trojinha pra mim, eu fiquei com vergonha. Não, viado, essa é a hora de você falar, mano. Mano, vamos dar um remédio, cara. Tá, sai do guru, vem. É, é isso. Você fala, porra, viado. Falava, sai, mano. Você faria isso comigo, se essa mina fosse gata? Não, não sei mais, do guru. Você vai estar em cima de qualquer mina. Mano, mas você viu como o carro chama atenção pra caralho, cara? Chama esse cachorro, chama de qualquer lugar, mano. E você vê não é tão caro, assim, né? Tipo assim. É, não. Não é tão caro, não é tão caro, mas é um carro, esportivo e clássico. Eu não tenho, né, mano? O modelo, o design dele é único. É um ano que marcou, mano. Então, os outros anos não chama tanto atenção? Não curti o ano tanto. Sim, claro, chama, né? Tipo, qualquer carro comersivo é de contenção. Até um fuso comersivo é de contenção. Mas esse ano, esse... A frente dele é uma frente exclusiva, mano. Marcou muito, cara. É, são mitadas. A frente dele, isso vem em 2004 até 2011. Agora estamos aqui dando uma voltinha na rua Albu. Você vem aqui, às vezes? Vem e dá o cu. Aqui tem pessoas bem alternativas. É, vem e dá o cu, aqui, meus cabelos. Só quando eu tô com a bolacinha. Quando eu tô com o cabelo bagunçado, não. Quando eu tô com o cabelo, eu tô com o cabelo, eu vou dar o cu. Tá vazio pra caralho ainda. Tá cedo, na real, né? Hoje eu saí mais tarde. Vira aqui, às vezes, pra você ver o que é inferno. Ali eu sei, não sei. Ah, você tá ligado, então, né? É. Você acha que eu não paguei mico também na vida? Você acha que eu fui... Tipo, vamos... Vê aquele mico do interior assim? Não, é aquele que eu sou o gusto. Ali é um ponteiro ali, ó. Olha, você tá ligado, né? Tá ligado, você não conhece. Eu não sei nenhum dia, eu não... A fila aqui, ó. Pra balada, velho. A fila pra balada, as baladas, rapaz. Caralho, fila. Acho que é pro cinema. É, aqui tem teatro, velho. Sei lá. Não, teatro nada. Os caras tá louco mesmo, velho. Aqui é fila pra entrar, não é algum bagulho, velho. Não, ó. Os caras tá louco, bebendo, chapando, globo. Olha os caras aí. Tá jogando água ali, velho? Tá, ó. Grava aí, pai. Tá jogando água ali, velho? Jogar a água na sua carreira. Não tinha nem pra cá, velho. Meu medo de alguém pegar a câmera na sua mão, velho. Olha esses dois loucos aí de carro. Ah, a gente tinha que ir para trás, né? Pô, tá devagar o fluxo que você indicou aí, fô. É, porque aqui é onde eu dou o custo. O motocres é traficante, você viu? Falou? Isso é fruta, meu irmão. Enfim. E, partiu de brincar, vamos treinar? Partiu de brincar, vamos pegar presente lá e vamos treinando. É bom? É. É original com a porra? É. Dei um contato bom aqui pra comprar alguma coisa. Em vez de tudo, da Alfa, da Alfa, da Alfa, da Alfa, da Alfa que eu usei até hoje. E você não usou pra quê? Não inflama nada. Porque eu não gosto de preparar nada, né? Não bate nada em mim, mano. Eu não sei lá onde farmácia, compre uma farmácia dura ou depo. Como é que vai passar a casa aqui, sabe? Mano esquerda. Caraca, é que eu batucar? Risão, você só pensa que o que nós é das trevas, né? A molecada treinando aí, treinando pose, fazendo massagem. Eu tomo aqui na Gaviões, academia 24 horas aí de São Paulo. Academia que estrutura aqui o invejável, né? Tipo, invejável é o branco, né? Aquela inveja que você, um dia eu teria a minha nesse nível aqui. Pra melhor é difícil, porque a academia tem um nível bom. Basicamente é a academia, depois de ter colado no fluxo, né? Que a galera, pô, saiu do... Não. Passando lá, gravando, fiquei um pouquinho lá. E agora eu tô na academia, fazer treino e cardio, véi. Vamos junto e partiu. Pega a visão, mais um treino finalizado aí. Deixa eu ver que hora são aqui. Vem 45, paizão. 45 da manhã, nós na bruxaria. Galera, eu voltei a dar uma atenção pro site, viu? Eu não tava cadastrando, ó. Toda compra, o que que eu faço? Velho, colante, toda compra. Já deixo as caixas tudo no esquema. Com colante, adesivo. Tem várias paradas. Você que não conhece, é www.tuguru.com.br, velho. Cadastrei algumas coisas lá. Então, fideliza, mano. Manhã eu vou pra Belo Horizonte. Manhã não, daqui a pouco, né? Dormi bem pouco. Atualmente eu tô dormindo bem pouco, velho. Mas, é nóis, mano. Conto com todo mundo aí. Fidelizando. BH, tô aí, tô chegando. É nóis. Todo dia, felaz. Eu faço uma live no meu Instagram, arroba Toguru. Na última refeição. Nossa, eu comi igual um boi, velho. E eu tava fazendo aqui, ó. Uma live, uma live não. Eu fiz um bronze, velho. Não sei se dá pra perceber. Nossa, deu uma retida já, velho. Mano, eu tô ficando torto. Mano, não sei o que que é. Tá com dor na coluna. No pescoço. Sei lá o que que é. Tá com a linha, né, felaz. Tá com os, sei lá. O que vocês acham? Ó, fiz um bronzezinho aqui, mano. Felaz, vou finalizar esse vídeo. Já vou mandar pra vocês aí. Que daqui pra amanhã já é outro tipo de vídeo. Queria agradecer todas as pessoas que tão junto aí acompanhando. Valeu de coração, mano. Valeu, felaz. Tamo junto. Curte aí. Fideliza a porra.